Mateus capítulo 20 A parábola dos trabalhadores na vinha Porque o reino dos céus é semelhante a um homem pai de família Que saiu de madrugada a assalariar trabalhadores para sua vinha E ajustando com os trabalhadores a um dinheiro por dia Mandou-os para a sua vinha E saindo perto da hora terceira Viu outros que estavam ociosos na praça E disse-lhes Ide vós também para a vinha E dar-vos-ei o que for justo E eles foram Saindo outra vez Perto da hora sexta e nona Fez o mesmo E saindo perto da hora undécima Encontrou outros que estavam ociosos e perguntou-lhes Por que estáis ociosos todo o dia? Disseram-lhe eles Porque ninguém nos assalariou Diz-lhes ele Ide vós também para a vinha E recebereis o que for justo E aproximando-se a noite Diz o Senhor da vinha ao seu mordomo Chama os trabalhadores E paga-lhes o salário Começando pelos derradeiros Até aos primeiros E chegando Os que tinham ido perto da hora undécima Receberam um dinheiro cada um Vindo porém Os primeiros Cuidaram que haviam de receber mais Mas do mesmo modo Receberam um dinheiro cada um E recebendo Murmuravam contra o pai de família Dizendo Estes derradeiros Trabalharam só uma hora E tu os igualaste conosco Que suportamos a fadiga E a calma do dia Mas ele respondendo Disse a um deles Amigo Não te faço injustiça Não ajustaste tu comigo Um dinheiro Toma o que é teu E retira-te Eu quero dar a este derradeiro Tanto como a ti Ou não me é lícito fazer O que quiser do que é meu Ou é mal o teu olho Porque eu sou bom Assim Os derradeiros serão primeiros E os primeiros derradeiros Porque muitos são chamados Mas poucos escolhidos O pedido dos filhos de Zebedeu E subindo Jesus a Jerusalém Chamou a parte Os seus doze discípulos E no caminho E no caminho disse-lhes Eis que vamos para Jerusalém E o filho do homem Será entregue aos príncipes dos sacerdotes E aos escribas E condená-lo-ão à morte E o entregarão aos gentios Para que dele escarneçam E o açoitem E crucificem E ao terceiro dia Ressuscitará Então Se aproximou dele A mãe dos filhos de Zebedeu Com seus filhos Adorando-o E fazendo-lhe um pedido E ele diz-lhe Que queres? Ela respondeu Dize Que estes meus dois filhos Se assentem A tua direita E outro A tua esquerda No teu reino Jesus porém Respondendo Disse Não sabeis O que pedis Podeis vós Beber o cálice Que eu hei de beber E ser batizados Com o batismo Com que eu sou batizado Diz-lhe em eles Podemos E diz-lhes Ele Na verdade Bebereis o meu cálice Mas O assentar-se A minha direita Ou a minha esquerda Não me pertence Dá-lo Mas é para aqueles Para quem Meu pai O tem preparado E quando os dez Ouviram isso Indignaram-se Contra Os dois Irmãos Então Jesus Chamando-os Para junto De si Disse Bem sabeis Bem sabeis Que pelos príncipes Dos gentios São estes Dominados E que os grandes Exercem autoridade Sobre eles Não será assim Entre vós Mas todo aquele Que quiser entre vós Fazer-se grande Que seja vosso Serviçal E qualquer que entre vós Quiser ser o primeiro Que seja vosso servo Bem como o filho do homem Não veio para ser servido Mas para servir E dar a sua vida Em resgate de muitos Os dois cegos De Jericó E saindo eles de Jericó Seguiu grande multidão E eis que dois cegos Assentados junto do caminho Ouvindo que Jesus passava Clamaram dizendo Senhor Filho de Davi Tem misericórdia de nós E a multidão Os repreendia Para que se calassem Eles porém Cada vez Clamavam mais Dizendo Senhor Filho de Davi Tem misericórdia de nós E Jesus Parando Chamou-os e disse Que quereis Que vos faça Disseram-lhe eles Senhor Que os nossos olhos Sejam abertos Então Jesus Movido de íntima compaixão Tocou-lhes nos olhos E logo viram E eles o seguiram Or siamo Amém Ou O Nos